Selis Santos, boa noite, posso tomar qualquer chá tendo pressão alta, deve ser pressão alta, correto? É assim, o único chá que eleva a pressão é o chá de alcaçuz, que é uma raiz super doce, muito agradável, mas chá verde, que muita gente acha que eleva a pressão, reduz a pressão, gengibre, que muita gente acha que eleva a pressão, reduz a pressão, canela, que muita gente acha que sobe a pressão, reduz a pressão também, então a maioria dos chás tem um efeito ou neutro em relação à pressão, ou seja, não altera a pressão, ou um efeito de redução, de efeito hipotensor. O melhor chá para redução da pressão é o chá de hibisco, além de poder combinar também com erva cidreira, camomila, lavanda, passiflora, valeriana, todos esses chás são excelentes para redução da pressão, tá? Mas destaca o chá de hibisco, que pode ser um tratamento para quem tem uma pressão alta. Para quem tem pressão baixa, a Eli M.A. aqui no YouTube, utilize o chá de raiz de alcaçuz. Ele é excelente para ajudar a elevar a pressão em quem tem pressão baixa, tá? Além de ser o chá mais doce que eu já consumi na minha vida. Se vocês gostam de coisa doce, provem o chá de alcaçuz. O chá mais doce do mundo. Eu não conheci nenhuma erva, mesmo a estévia. Vocês sabiam que a estévia é uma folha, que dá para fazer o chá, né? A gente consome muito em forma de adoçante, atualmente. A estévia é bem doce, mas o alcaçuz é mais doce ainda. Quem gosta de doce pode comprar sem medo o chá de alcaçuz, que vocês vão adorar. Ok? Maravilha!